A UFPB é uma das cinco universidades brasileiras a ingressarem pela primeira vez no ranking internacional da QS, a Quaquarelle Simons, uma empresa de análise mundial do ensino superior responsável pelo levantamento da qualidade universitária por meio de uma avaliação que considera como métricas reputação acadêmica, reputação do empregador, proporção professor-aluno, citações por corpo docente, proporção internacional de docentes e proporção de estudantes internacionais. O ranking mundial de universidades foi divulgado no início deste mês e foram incluídas de forma inédita, além da Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Universidade Federal de Pelotas, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná e a Universidade Federal de Goiás, todas elas por terem atendido aos critérios de análise. Outras oito instituições de ensino superior do Brasil que já fizeram parte do levantamento em ao menos uma das edições anteriores voltaram a constar no ranking, que ampliou de 14 para 27 o número de universidades brasileiras listadas. Em toda a América Latina, o Brasil é o país com mais universidades presentes no ranking, superando a Argentina e México, que aparecem cada um com 24 universidades classificadas.